Quatro raparigas com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos enfrentam acusações criminais depois de um alegado fogo posto ter danificado gravemente várias casas em Oshawa no início de outubro. O incêndio deflagrou por volta das 5 da manhã de 6 de outubro, começando na porta traseira de uma residência na zona de Ediston e Okanagan Pets, segundo informou a Polícia Regional de Durham num comunicado de imprensa a 29 de outubro. A casa estava ocupada na altura do incidente, mas todas as pessoas no interior conseguiram escapar em segurança e não foram registados feridos, segundo a polícia. A polícia acrescentou que o valor dos danos registados em várias propriedades está estimado em mais de 2 milhões de dólares. As quatro adolescentes, todas de Oshawa, foram detidas a 27 de outubro. Três das adolescentes com idades de 12, 15 e 16 anos enfrentam uma acusação de fogo posto com desrespeito pela vida humana, danos de valor inferior a 5 mil dólares e intimidação por ameaças de violência. Entretanto, uma outra adolescente de 15 anos foi acusada de fogo posto com negligência para com a vida humana e de danos de valor inferior a 5 mil dólares. Os danos patrimoniais superiores a 2 milhões de dólares estão abrangidos pelas acusações de fogo posto, segundo a polícia, enquanto as acusações de danos inferiores a 5 mil dólares referem-se aos danos causados nas traseiras da casa. A polícia informou ainda que houve uma altercação entre as quatro adolescentes acusadas e os proprietários da casa antes do incêndio, com relatos demoradores de que, antes de ser ateado o fogo, as adolescentes atiraram ovos e uma pedra à casa.